Novo cartão do Auxílio Brasil começou de fato a ser entregue, pois é meus amigos e minhas amigas beneficiários do Auxílio Brasil, como eu havia prometido para vocês, assim que nós tivéssemos a informação oficial, nós iríamos trazer para vocês da melhor maneira possível. Isso mesmo, o novo cartão do Auxílio Brasil já começou a ser entregue. E se você, meu caro amigo, se você, minha cara amiga, beneficiários do Auxílio Brasil, desejam compreender como é esse cartão, como você vai receber, quem são as pessoas que irão receber este novo cartão do Auxílio Brasil, vocês têm que assistir este vídeo até o final, porque aqui quem está falando com vocês é Dr. Jefferson do canal do Jeffinho e sempre trago informações excelentes, informações verdadeiras, informações de qualidade e informações simples, onde todos vocês compreendem. E se você não faz parte da nossa família aqui no YouTube, não perde tempo não. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificação, se vocês quiserem sempre se manterem informados das melhores notícias do Auxílio Brasil. Então, meu querido e minha querida, não perde tempo não. E se vocês desejarem participar da nossa família também lá no Instagram, é essa que está aparecendo aí abaixo e em outras redes sociais, está aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Novo cartão do Auxílio Brasil começou a ser entregue, como eu havia dito para vocês, meus amigos. Olha, pessoal, assim que for entregue esses novos cartões, nós vamos trazer, claro, da melhor maneira possível para todos vocês. E vários amigos, vários seguidores nos mandaram lá no Instagram, aqui no YouTube, Dr. Jefferson, eu recebi, minha mãe recebeu e eu disse para alguns amigos, olha, me manda foto para que eu possa usar lá no vídeo no YouTube. E como eu sempre faço, vou trazer aqui ao vivo e a cores para todos vocês. A princípio, meu amigo e minha amiga, vamos ver como é esse novo cartão do Auxílio Brasil, não é? O novo cartão é esse aqui que vocês estão vendo. Olha aí o nosso amigo Everton Fex da Silva, nosso seguidor e o nosso amigo, nos mandou aí a foto do cartão que ele recebeu. É, meu amigo e minha amiga, não foi só ele não. Então, essa aí é a imagem do novo cartão do Auxílio Brasil, certo? Tem ali a bandeira do Brasil, tem o nome lá em cima, Auxílio Brasil e logo abaixo a numeração do cartão, o seu número do NIS, seu nome completo, a data de validade do cartão e o número da conta. Pois é, eu coloquei a abazinha vermelha aí porque essas numerações aí não interessam à grande maioria das pessoas, só interessa ao nosso amigo Everton, não é? E a nossa amiga Vanessa Pacheco também nos mandou, olha aí o que ela disse. Disse o seguinte, bom dia Jefferson, recebi sim o cartão, sou de Sepadipa, Rio de Janeiro, é o cartão, é esse aí. Olha aí o cartão também, aquele mesmo que o nosso amigo Everton nos mandou e também a nossa amiga Aline nos mandou também. Olha aí o que ela disse, minha mãe recebeu o novo cartão do Auxílio Brasil e eu respondi para ela ali, ótima informação. Querem ver mais? várias pessoas dizem, não Jefferson, só tem ali a foto, mas será mesmo que é verdade? É, meu amigo e minha amiga. Olha aí o nosso amigo Everton aí, mostrando o cartão do Auxílio Brasil dele ao vivo e a cores. Um abraço, meu amigo Everton, que Deus te abençoe. Então, olha aí o nosso amigo Everton. Agora, Jefferson, eu também não acredito, eu queria ver uma coisa mais concreta, como foi que chegou esse cartão para essas pessoas. Olha aí, meu amigo e minha amiga, o vídeo que eu vou trazer do nosso amigo Everton. Quando ele recebeu o cartão, prontamente ele nos mandou o vídeo. Olha aí ao lado, vejam só. Aí, galera, realmente é verdade, viu? Chegou o cartão do Auxílio Brasil, o meu, viu? Oi, a carteira do Brasil, a bandeira do Brasil. Divulga aí, doutor, que é certo. Obrigado, meu querido amigo Everton, por nos mandar este vídeo e comprovar que, de fato, as pessoas estão recebendo, sim, o cartão do Auxílio Brasil, o novo cartão. Agora, a dúvida da grande maioria das pessoas que antes que vocês me perguntem, não é? Mas, doutor Jefferson, eu não recebi, será que eu vou receber? Como é que vai funcionar isso, aquilo, outro? Onde é que eu vou pegar esse cartão? Como é que esse cartão vai chegar até mim? Calma aí, meu amigo e minha amiga, vou explicar para vocês agora. Quem terá direito de receber este cartão aqui, o novo cartão do Auxílio Brasil? A princípio, todos os beneficiários do Auxílio Brasil irão, sim, receber este novo cartão. O governo do presidente Bolsonaro quer apagar de vez o Bolsa Família. E ele se comprometeu em atualizar todos os cartões, ou seja, entregar este novo cartão do Auxílio Brasil para todos os beneficiários, certo? E também vocês querem saber, que eu sei disso, como que vocês irão receber estes cartões. Este cartão vai chegar na sua residência. Por isso que eu sempre falei para vocês, olha, pessoal, mantém o teu cadastro lá no Cadastro Único atualizado, principalmente o teu endereço, porque estes novos cartões, eles irão chegar diretamente na sua residência. Quem vai entregar é o próprio correio. Os correios, eles irão, sim, realizar essas entregas. Jefferson, mas eu vi que não chegou aqui para mim ainda. Tenha calma. Segundo o governo federal, até o final do mês de julho, todos os beneficiários iriam receber este novo cartão, até o final do mês de julho, certo? Então, se você não recebeu agora, não fique aí apavorado ou apavorada. Não, não. Vocês irão, sim, receber. Porém, essa entrega, ela é gradativa. Cada semana, eles vão realizando essas entregas. Ah, Jefferson, eu mudei de endereço. Será que esse cartão vai chegar no meu antigo endereço? Se você não atualizou os seus dados, vai chegar naquele endereço antigo. Então, já fiquem ligados nisso. Jefferson, e se o meu novo cartão não chegar na minha residência? Onde que eu vou pegar esse cartão? A princípio, preste atenção. Nós falamos com uma pessoa que trabalha no Crais, e ela disse o seguinte, olha, doutor Jefferson, em algumas cidades, os cartões vão ser entregues lá no Crais. Em outras cidades, os cartões serão entregues lá na Caixa Econômica Federal. Agora, calma aí. Se chegarmos no mês de agosto e você não receber o seu cartão, aí, sim, você vai até uma agência da Caixa e procura saber se o seu cartão chegou lá, certo? Não vá hoje, não vá amanhã, não vá no próximo mês, não. Lembre-se, deixem pra ir na Caixa Econômica Federal lá no mês de agosto, porque o governo federal informou que vai realizar essas entregas dos cartões até o final do mês de julho. Lembrando que nós estamos em junho. Vai até o final do mês de julho. Entendido? Então, fiquem tranquilos, fiquem nas suas casas, que os Correios vai, sim, realizar essa entrega. Jefferson, e se eu não receber esse cartão? Não tem nenhum problema, você vai continuar recebendo o seu Auxílio Brasil por meio do aplicativo Caixa Tem. Bem, esse cartão, ele é apenas, apenas uma outra forma de vocês receberem esses valores indo até uma lotérica, indo até a Caixa Econômica Federal. Então, não se preocupem em relação a isso. Se você não receber o seu cartão agora, nesse mês de junho, no início do mês de julho, não se preocupe que o cartão, ele será entregue até o final do mês de julho. Compreendido? Entendido? Jefferson, aqui na minha cidade não passam os Correios. Como é que eu vou pegar esse cartão? Espere até o final do mês de julho. Passando ali o mês de julho, chegando no mês de agosto, aí sim, vocês que não passam os Correios na sua rua, na sua casa, no sítio, na fazenda, na roça, se não passa, aí, quando for no mês de agosto, você vai até uma agência da Caixa Econômica Federal e procura saber se o seu cartão chegou na agência. Certo? Entendido? Não inventem de ir na agência da Caixa Econômica Federal antes do mês de agosto, porque senão vocês vão dar viagem perdida. Então, fiquem ligados nisso aí. Entendido? Tranquilíssimo? Então, meu querido e minha querida, este foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham compreendido tudo da melhor maneira possível. Se restou algumas dúvidas, coloca aqui nos comentários ou então vai lá nas nossas outras redes sociais, faz a pergunta, que nós vamos ter o prazer de responder a todos vocês. Espero que vocês recebam esse cartão o mais rápido possível. E também, já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para sempre receberem os nossos vídeos de maneira clara, de maneira segura e de maneira verdadeira. Já viu aí como nós trazemos aqui todas essas informações corretas, precisas e verdadeiras? Então, não perde tempo, não. Além de você estar inscrito aqui no canal, deixa eu pedir uma focinha para vocês, compartilha esse vídeo agora para todo mundo em todas as redes sociais para que as pessoas também saibam da verdade, porque a verdade sempre tem que prevalecer. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!